A Sky, maior operadora de TV por assinatura via satélite do país, está presente pelo quinto ano consecutivo nos festejos Farroupilhas, com o Galpão Sky. No espaço temático da operadora, são promovidas atividades gratuitas como o Cavalorama, brincadeira similar a um autorama, mas com cavalos no lugar de carrinhos. Os pequenos, moradores e turistas que visitam o espaço da operadora, ainda podem aproveitar o Cantinho do Chimarrão, onde são oferecidas água quente e mate, aqueles que quiserem preparar a sua própria bebida típica. Os pequenos têm acesso a um espaço para brincar o jogo da memória, livretinho para colorir e outras brincadeiras temáticas galdérias. A Sky ainda promove uma atividade de fotos no Parque da Harmonia, e o público pode registrar a sua presença na festa com plaquinhas temáticas divertidas.